Eu escrevo provavelmente pelo mesmo motivo que eu leio livros, para experimentar através da trama outras situações, outras realidades e até mesmo outras vidas. Eu tenho a impressão de que na escrita, em comparação com a leitura, essa experiência é mais intensa, porque envolve a criação de uma nova história. O cabelo cacheado e de tonalidade ruiva empresta exotismo à aparência da moça de 21 anos. Ela veste calça jeans e moletom com capuz, estampando no peito o nome do curso, indumentária bastante comum dos estudantes da instituição. O relógio marca 18 horas e 30 minutos. A linha está atrasada para o último exame do ano, na disciplina considerada mais problemática. O polegar dela, em riste, é o sinal típico do pedido de carona aos motoristas. Durante o período letivo, não há dia em que a cena não seja vista, uma maneira dos estudantes pouparem dinheiro e tempo, evitando o embarque no surrado e lotado ônibus que transporta os universitários para as aulas. Poucas vezes a linha usou tal expediente. Primeiro, porque os pais a provém com recursos mais do que suficientes para o deslocamento. Segundo, porque ela raramente se atrasa. Mas este é o fim de tarde de um dia diferente. Insondável. Coerente em seu macabro alinhamento. Após ser ignorada pelos motoristas de cinco ou seis automóveis, um pequeno furgão de cor prata para, a mais ou menos 40 metros de distância de onde a linha está. Dando a marcha ré de forma um pouco atabalhoada, o veículo quase passa por cima dos pés da distraída jovem, que dá um passo atrás enquanto o vidro escuro do carona baixa com leitidão. Rock pesado emana de dentro do furgão, que já havia circulado lentamente quatro vezes por toda a extensão da avenida. Ninguém prestou atenção nele. No volante, um homem branco, de meia idade, aparência limpa, com o cabelo preto meticulosamente penteado para trás e a barba bem cuidada.